Achei o bom amigo, Jesus o salvador O escolhido dos milhares para mim Dos vales é o lírio, o forte mediador Que me purifica e guarda para si Consolador amado, meu protetor do mal Solicito de minha toma-se Dos vales é o lírio, é estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Consolador amado, meu protetor do mal Solicito de minha toma-se Dos vales é o lírio, é estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Levou-me as dores todas As mágoas lhe entreguei Minha fortaleza é na tentação Deixei por ele tudo Os ídolos queimi Ele me conserva, santo coração Que o mundo me abandone Persiga o tentador Jesus me guarda até da vida ao fim Dos vales é o lírio, é estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Não desampara nunca Nem me abandonará Se fiel e obediente eu viver O muro é de fogo E me protegerá Até que venha a mim o tempo de morrer Ao céu então voando Sua glória eu verei Onde a gloria e a morte nunca vem Dos vales é o lírio A estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim O escolhido dos milhares para mim